E um inspetor penitenciário de 53 anos, transtornado, ameaçou atirar em pessoas num posto de gasolina em Vitória. Ele foi preso antes que o pior acontecesse. Vamos ver. Passava um pouco das duas e meia da madrugada desta segunda-feira, quando um inspetor penitenciário de 53 anos e conversa com algumas pessoas que estão no pátio. No canto superior, ele bate papo mais prolongadamente com três clientes. Logo após, um inspetor penitenciário conversa com um rapaz de camisa xadrez. E, em seguida, depois que o cara se afasta um pouco, ele saca a arma, que pertence a Sejus, e fica andando de um lado para o outro. Nesta outra imagem, dá para saber nitidamente como o inspetor está transtornado. Ele anda de um lado para o outro, olha ao redor, como se estivesse à espreita de alguma coisa, de arma em punho, aparentando sinais de embriaguez. Ora, ameaçava as pessoas. Ora, dizia que iria tirar a própria vida. A polícia militar foi chamada e chegou a fechar as vias de acesso ao local para evitar maiores problemas. Um inspetor penitenciário de 53 anos chegou a efetuar um tiro para o alto. Os policiais militares estavam aqui e acionaram, então, a equipe de negociação do Batalhão de Missões Especiais. Mas, antes que essa equipe chegasse aqui, um inspetor acabou se entregando e foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra. Os policiais cercaram o posto isolando a área. No canto superior do vídeo se vê um inspetor sozinho, caminhando entre as bombas. Ele se rende em uma área escura do posto. Sai de lá algemado pelos policiais militares. Toda a ação levou cerca de uma hora. De acordo com um familiar, um inspetor estaria bebendo desde as sete horas da noite de domingo. E não teria sido a primeira vez que ele teve uma atitude assim. Um inspetor de 53 anos foi admitido em março de 2022 como agente em designação temporária pela Sejus. Membros da corrigidoria estiveram no posto em busca de imagens para avaliar a conduta do servidor. E não teria sido a primeira vez que ele teve uma atitude assim. E não teria sido a primeira vez que ele teve uma atitude assim.